Torcedores do basquete de todas as idades estiveram no ginásio do SESI para acompanhar o jogo. O Pato estava retornando para casa depois de uma maratona de quatro jogos fora. Exatamente 15 horas, ouvimos o apito do início do jogo. São Paulo nos arremessos de três e o Pato buscando equilíbrio com as cestas de dois pontos. O primeiro período terminou com apenas um ponto de diferença. Equipes jogando de igual para igual, 17 a 16. O segundo período trouxe mais desafios para a equipe da casa, que mesmo pressionando na defesa com rebote ofensivo, o primeiro tempo terminou com 39 a 35. Na volta do intervalo, o time tricolor voltou melhor. Fechou o período 11 pontos à frente, 63 a 52. A partida terminou em 84 a 69. Marquinhos foi o destaque do lado tricolor e cestinha do time, com 17 pontos. Mesma pontuação do armador Roque do Pato Basquete, com 17 pontos. São Paulo chegou em Pato Branco, favorito, sabendo da possibilidade de vencer, mas que a missão não seria tão fácil. Com a palavra, o armador Coelho. A gente sabia que ia ser um jogo duro, que é uma equipe muito bem treinada, a equipe de Pato pelo GES. A gente sabia que eles iam vir com algum tipo de novidade para tentar anular o nosso poder ofensivo. Então, acho que a grande diferença que foi do primeiro tempo para o segundo foi a gente conseguir ter essa bola na mão no Zé Bottas. Eles estavam bem superiores e a gente sabia se a gente conseguisse igualar e se a gente ia conseguir abrir pela qualidade ofensiva que o nosso time tem. Novais, do Pato Basquete, fez a sua análise destacando a atuação e o retorno do Ala Marquinhos, que fez diferença em quadra pelo São Paulo. Um jogo difícil, nós tivemos muito problema na defesa, principalmente com o Marquinhos. Ele tirou muita vantagem aqui no posto de baixo. No primeiro tempo, a gente foi olhar a estatística ali, foi mais ou menos uns 16 pontos, só da vantagem dele, de ele passar para alguém, de ser ponto dele. Então, foi algo que a gente sofreu bastante, o posto de baixo do barquinho, o aproveitamento deles também. São Paulo matou muita bola e o Pato perdeu, então, o controle do jogo. As mataram bastante bola, jogaram bem, nós fizemos um bom jogo, tentamos jogar o nosso jogo, mas, infelizmente, hoje não deu. Não deu para vencer, Novais, mas foi um grande jogo. O Jonathan concorda com isso também. Tem uma análise muito positiva, que é, bom, a gente sabe da diferença de individualismo de cada time. A gente conseguiu igualar até certo momento, a gente conseguiu jogar ali de igual para igual. Infelizmente, no final do jogo, certas peças aparecem, né? Marquinhos voltando de lesão apareceu em alguns momentos, o Elinho com a só categoria achando os passes. Mas estamos de parabéns também pelo ali até o terceiro quarto, que a gente conseguiu igualar bem o jogo, que é muito importante também. O São Paulo retornou para casa com mais uma importante vitória, e que ajuda a se manter na terceira colocação. A gente sabe como o campeonato é equilibrado, né? A parte de cima da tabela, todo mundo querendo ficar ali por cima, e a gente sabe que a gente vai ter que suar bastante para garantir essa terceira colocação aí para a gente. Nosso objetivo principal nessa primeira parte do campeonato é ficar entre os quatro primeiros, então a gente vem conseguindo isso, brigando ali. Então espero que a gente continue nessa atuada, que é super importante para o campeonato. Com 14 vitórias e 5 derrotas, a equipe tricolor mantém o foco, tem outros compromissos também, além do NBB. Jogar aqui não é fácil, a gente está numa sequência, uma bela sequência de bastante jogo, tem o Mundial mês que vem. Então a gente está se preparando, cada jogo a gente está levando com uma preparação para lá, porque a gente sabe que é muito importante. Jonathan e Elinho naquela resenha pós-jogo. E eu perguntei, qual era o assunto? Eu estava conversando com o Elinho, ele estava me parabenizando pela temporada que eu estou fazendo. Aproveitei para falar um pouco sobre o jogo, que a gente deu uma igualada até certo momento, depois acabou escapando, o jogo foi abrindo. Isso faz parte, acontece também. Elinho, também amigo do Jonathan, orgulhoso de ver o crescimento do alarmador, do Pato, também destacou a importância do projeto. Está de parabéns o garotão, estão jogando muito. Acho que o Pato também está de parabéns, eles fazem um projeto disso, a molecada vir, dar oportunidade para eles crescerem no cenário nacional. Acho que é importantíssimo e falei para ele, para o Magna, não podem abaixar agora o segundo turno, a fase final, todo mundo está vendo, pode ter certeza que todo mundo está vendo o que eles estão fazendo. Então acho que é isso, eles continuarem fazendo o que estão fazendo. E o Marquinhos, cheio de personalidade e brilhante atuação, um dos jogadores responsáveis pela vitória do Tricolor, também foi tietado pelo torcedor adversário e falou do potencial da equipe patobranquense. Parabéns para a equipe de Pato Branco e parabéns para a cidade que abraça o basquete aqui. A gente sabe que o nosso campeonato é um campeonato muito competitivo, mas o Pato Branco vem representando bem a cidade. E agradecer também pelo carinho do público, isso faz parte do jogo, a gente foi bem tratado aqui, mesmo saindo vitorioso. O Pato volta a jogar amanhã no ginásio do SESI, às 19h30. Recebe o paulistano.